VIVA! Aposto que é o Danilo. Tá namorando já, é? Não. Pegão. Só vou ver qual é com ele e depois eu encontro vocês. Mas não vai miar, hein, Del? Não vou miar, prometo. Oi. Oi. Minha bateria acabou. Você tem horas? 9h15. Obrigado. Nada. O que é isso, cara? O que é isso? Entra no carro. Entra no carro, vai. Entra dentro. De boa. De boa, entendeu? Entendeu? De boa! Onde a gente vai? Tranquilo, a gente só quer o dinheiro. A gente vai no banco tirar a grana e te libera. Deu 10 horas, o bagulho fechou. Eu quero o dinheiro. A gente fica com a mina até de manhã. Como assim até amanhã? Sério, cara. Você já tem o cartão ou a senha? Me ajuda! Oh, volta aqui! Por favor, me ajuda. Tem mulher em casa? Ah! Ah! Você também, porra! Não se confie em mulher, caralho! Se a gente vai continuar fazendo a fita juntos, você tem que entender que eu tô no comando. Você manda o que aqui, hein? Porra nenhuma. Tá sentindo isso? Você tá vendo que não é de brinquedo não, né? Deixa aí, ninguém se machuca. Todo mundo levanta a mão pra caralho! Ficaria com um cara como eu? Cala a boca que conversa com o segundo galinheiro. Porra, patrão. Tá maluco? Se sequestrar essa mina... Eu sou meu cara. Eu sou meu cara. Ai, meu cara! Puta! Quem é a patricinha agora? Bola! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!